Fala galera, como vocês estão? Aqui é o meu episódio com o Gustavo Oh, então estamos matando esta pessoa Você deseou ser morto Isso é problema? Lobo, você se mora em outro larga Você se mora em outro larga? Exato Você nunca moro em meu larga Que mais 10 horas? Ei, honra, é que é isso! O que é ele? O que é isso? 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 Eu tenho uma pergunta para você. Você viu que o arquiteto, significativo, monarquista, está em casa, em cima da rua? Eu pensei que o senhor estava pagando minha esposa. Bem, então era uma casa estranha para uma casa de pênis. Eu pensei que era estranho. Claro. Bem... Natalia vai criar um hotel, enquanto você financiar o arquiteto. Você quer? Claro. E eu estou achando aqui, o arquiteto vai estar em 2.5 milhões de bilhões. Claro. Excelente. Isso é legal. Vamos, cara. Hey, você está bem? Nunca melhor. Então, o cara? Parece que eu vou ter que postar minha retiração. F***. Mano, eu estou mortgada com meus olhos. Olha, eu só conheço uma maneira de fazer dinheiro. Eu vou ter que dar um amigo meu nome. Lester. Eu acho que ele está em casa em algum lugar. Eu vou ter que traquei-me. Eu vou ter que dar um pouco. Fiquei 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 um pouco. Fiquei. Mesmo para um homem morto, Michael. Você não parece bom, amigo. Tachante e divertido, mesmo na morte. Venha me ver, amigo. Eu vivo em Los Santos, como você. Marietta Heights. Boa, boa, espera. Ei, como você... Hello? Você f***. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui. Até mais. Falou e fui. Tchau, tchau.